Pedir vem bola para a grande área, vai para a bola Ítalo, camisa número 10, 0x0. Primeiro tempo de 26 minutos e 40, partiu para a bola Ítalo, levantamento feito, desvio para dentro e no gol! Gol! Leandro Damião! Leandro Damião posicionado, meteu a cabeça na bola! Na pequena área com o goleiro vencido, Damião de cabeça, marca do artineiro, 27 minutos, Leandro Damião está provando que é do ramo, 1 para o Inter, 0 para o Porto Alegre, André Silva! Ítalo cobrou o escanteio, casquinha do Igor, junto com o zagueiro do Porto Alegre, e aí posicionado no lugar do centroavante, o camisa 9, Leandro Damião só cumprimentou gol vazio, e o Inter está fazendo 1x0, e Damião está se tornando um dos artilheiros do gauchão, Nando!